Fala pessoal do canal Rolocassete, hoje vamos falar de um assunto diferenciado, vamos falar um pouco do coronavírus e de um filme que mostra como se espalha, como se dissemina um vírus. Esse conteúdo foi indicado por um amigo Anderson Santos, é um cara que já contribuiu muito para esse canal, então vamos fazer esse vídeo para ele. Lembrando que as últimas notícias recentes que temos sobre o coronavírus é que o Brasil determinou um estado de emergência número 3, que é uma emergência que a gente não tem nenhum infectado aqui no Brasil ainda, mas como vamos trazer de volta pessoas de cidades infectadas da China, trazer de volta para o Brasil e também dar a médicos usarem as devidas luvas e máscaras para que não haja possíveis contaminações. Então escolhemos para falar sobre uma expansão do vírus, escolhemos o filme Contágio, que é uma expansão avassaladora de um vírus, então bora aí para esse conteúdo do filme Contágio. O filme Contágio é do diretor Steven Sodenberg, ele trabalhou muitas vezes com Matt Damon e dessa vez traz novamente Matt Damon no elenco, traz Gwyneth Paltrow e traz mais pessoas brilhantes como o Lawrence Fishburne e a Kate Winslet. O elenco dele está recheado. O filme é um filme de 2011 e o filme conta aí a história do vírus chegando em Minnesota e acontecendo aí muitas coisas com uma família em específico, que é a família aí de Matt Damon e essa família é destruída muito rápido por esse vírus, a mulher fica contaminada e morre e depois o filho dela que é enteado de Matt Damon também. Matt Damon sobra só ele e a filha dele e ele fica meio que em quarentena ali para esperar os demais episódios desse vírus. Essa pequena parte não é um spoiler porque no começo do filme que isso ocorre e o filme ele mostra aí uma expansão avassaladora do vírus quando ele pegou as três primeiras pessoas e até o momento do filme que mostra que já tinha atingido mais de 26 milhões de pessoas. É um filme que não é baseado em fatos reais, mas é um filme que conta aí como que é a expansão de um vírus rápido aí e começa a mostrar também quem são os agentes do vírus, quem é o hospedeiro do vírus. Então tem muita coisa ali e depois a cura, tentando procurar a cura aí, conseguindo a receita e como as pessoas também começam a pirar e sequestrar em outras, se matarem para irem atrás de remédios ou de qualquer solução que dê mais um prazo de vida para elas. O filme também traz no elenco o Jude Law, que ele está fazendo um papel muito interessante, mas ele é um cara que meio que quer ganhar um pouco ali com a situação, então vai ter coisas ali interessantes, o Matt Damon faz uma cena quando ele recebe a notícia que a sua esposa faleceu, realmente de trauma, de você ver que a pessoa fica em estado de choque, ele consegue interpretar isso muito bem, até que ele pede para ver a esposa dele depois de receber a notícia, então ele explica que ele estava com ela essa manhã, pede para vê-la, ele fica total em estado de choque, que depois fica agressivo, então você vê que ele interpreta muito bem essa cena para você falar ó, o Matt Damon é um baita ator. E agora vamos fazer uma coisa que a gente quase nunca faz, mas eu vou colocar aqui um alerta de spoiler e a gente vai falar um pouco do final do filme, quem quiser trocar aí o vídeo, porque agora a gente vai falar um pouco do final do filme, porque no final do filme acontece uma reviravolta que é uma das mais importantes do filme, se você assistiu o filme inteiro, talvez você vai achar um filme linear, um filme não tão bom, mas se você prestar atenção no que o diretor faz no final, Steven Sonderberg dá ali uma cartada final maravilhosa. No começo do filme, depois do trauma que ele tem de perder a esposa, um pouquinho mais à frente, ele fica sabendo que possivelmente a esposa contraiu o vírus, o traindo, o que deixa ele um pouco esquecido do trauma com a esposa, mas no final do filme, ele consegue achar a câmera dela e ver algumas fotos. Em uma delas, tinha ela tocando as mãos do chefe de cozinha chinês, que é provavelmente ali que ela contraiu o vírus, né? Ele provavelmente vai continuar na dúvida no filme, mas pra gente, o diretor coloca ali uma cena do primeiro dia, porque na verdade começa do segundo dia o filme, ele volta, coloca uma cena do primeiro dia, que aí mostra um morcego voando, deixando cair restrito de alimento, um porco comendo aquele restrito, e depois o chefe de cozinha, que é o que cumprimenta ela, matando esse porco, e saindo pra cumprimentar ela sem lavar as mãos. Ele passa a mão ali no jaleco e sai e cumprimenta ela, tira uma foto com ela, e é dali que ela contraiu o vírus, e não como imaginamos no filme, né? Como deixam a imaginar, é que ela tenha traído o seu esposo, né? Então esse final tem a reviravolta que ele guarda pra última cena, e então eu acho que isso dá uma melhorada ali no roteiro do filme, é um plot twist justo na última cena, então vale a pena conferir aí do início ao fim o filme Contágio, e entender maior um processo aí avassalador do vírus saindo do zero, contagiando muitas pessoas. Bom, esse vídeo foi um vídeo sugerido pelo meu amigo Anderson Santos, espero ter feito esse vídeo do Contágio, filme de 2011, que vocês assistam aí pra vocês entenderem melhor sobre esse contexto, e o coronavírus é uma coisa que acredito que será controlada rápido, esperamos ter notícias muito positivas sobre isso, e estamos aí na luta com todos ao redor do mundo aí, para que esse vírus logo tenha cura, e que não dissemine para mais pessoas. Então esse foi o vídeo, se você gostou do conteúdo, e é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho, e até o próximo vídeo, galera!